Então são esses ovinhos aqui que a gente vai acumulando dentro do game pra depois trocar pelo token e fazer dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar pra vocês o game Quack Quack, que é um jogo de fazendinha de patos, galera. Nesse jogo aqui você vai ter que criar alguns patinhos. Esses patinhos, eles têm algumas modificações genéticas, têm sisteminha de raridade e tudo mais. E aí eles também vão botar ovos pra você. Esses ovos você vai ter que acumular, porque quanto mais ovos você tiver, mais tokens você vai ganhar quando eles começarem a distribuir, beleza? Então já dá pra você farmar os ovos pra ganhar os tokens e fazer dinheiro, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o projeto, então se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Basicamente você vai ter alguns patos dentro do jogo e eles vão colocar ovos. Esses ovos têm um sisteminha de raridade, dependendo de raridade de cada ovo, pode vir um patinho mais raro pra você, sendo comum, épico, lendário, esse tipo de coisa. Quando os ovos nascerem, quanto mais raro for esse ovo, mais raro vai ser o patinho que você tirar, beleza? E os ovos são colhidos com o objetivo de ganhar o airdrop dos tokens do jogo. Então você tem dois sistemas aqui, você pode abrir os ovos pra tirar um pato raro e continuar coletando ovos mais raro, ou então só guardar o ovo pra ganhar os tokens, beleza? Como que funciona aqui? O projeto foi iniciado pela comunidade, mesclando o gênero agrícola, ou seja, de fazendinha, na plataforma do Telegram. Então aqueles joguinhos que você vai jogar direto pelo Telegram, tá? Uma quantidade significativa de tokens será distribuída aos jogadores que participarem e colherem o maior número de ovos durante as épocas iniciais. E galera, tá na primeira época, o jogo lançou acho que não tem uma semana, tá totalmente fora do radar, ninguém tá falando nele. Então essa é uma oportunidade pra você começar antes de todo mundo e ganhar com o jogo, beleza? Então basicamente o que você vai fazer aqui no jogo é coletar esses ovinhos pra quando for distribuído os tokens você ganhar com ele, beleza? Além dessa forma de fazendinha que você joga pra ganhar os tokens, também tem evento que vai pagar mais tokens ainda e tem evento pagando o dólar que eles estão fazendo, beleza? E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as formas que dá pra você ganhar com o jogo agora. A história desse jogo aqui é bem legal porque basicamente os aliens invadiram a fazenda e mudaram os patinhos geneticamente, é por isso que tem raridade diferente de cada pato. Cada um possui partes do corpo diferentes, galera, é daí que vem a raridade e é assim que começa a história do jogo, beleza? Então pra jogar você vai clicar aí no primeiro link do comentário fixado, já vai abrir a telinha aqui do Telegram, você clica em Start e autoriza o bot começar a rodar, beleza? Depois vai ter aqui a parte do Play Beta, só clicar nele e aí ele vai liberar essa telinha aqui pra você explicando como que funciona. Então ele diz aqui ó, jogue pra ganhar o airdrop de tokens, também tem sisteminha de convidar os seus amigos e de comprar tokens aqui dentro do jogo, tá? Só você descer a telinha aqui e clicar em Start Play. Ele vai carregar o game aqui pra você e você já vai começar aqui no jogo com 3 patinhos e 3 lugares pra você colocar os seus ovos. Eu tô com um a mais porque eu já choquei um aqui pra testar, tá galera? E basicamente você tem que cuidar aqui dos seus patos e dos seus ovos. Quanto maior for a raridade do seu pato, maior a raridade de ovo que ele vai botar pra você ganhar mais pontuação por airdrop e ganhar mais tokens ou então pra você tirar um patinho mais raro, beleza? Você pode ver aqui do lado que eu tenho 4 patos e posso ter até 15. Se eu clicar aqui nesse botão, ele vai mostrar o sistema de raridade de cada pato. Então ele vai mostrar os 4 patos que eu tenho e ele mostra também as 3 partes do corpo de cada um. Então tem a cabeça do pato, eu tenho só comum, tem a cauda que também tenho só comum e a parte da asa que eu também tenho só comum, beleza? Mas é isso que difere a raridade de cada pato. Pra você continuar no game aqui, você vai ter que selecionar o ovo e aqui ele pergunta se você quer chocar o ovo ou colher o ovo. Lembrando que chocar o ovo você ganha um pato e colher o ovo você ganha pontos pra ganhar os tokens, tá? Então eu vou clicar aqui pra abrir o ovo, ó. Ele passa um codalzinho de tempo aqui e depois é só eu clicar mais uma vez e ele vai chocar o ovo pra mim, beleza? Você tem que dar uns cliques aqui em cima do ovo. E agora eu tirei esse pato com cartola e bigode. Também todas as partes do corpo dele são comum, tá galera? Então voltando aqui, ele vai aparecer aqui pra mim, ó. E na mesma hora ele vai voando até ali o local do ovo e coloca um ovinho novo pra eu poder colher ou chocar também. Se você quiser só colher o ovo, você clica em cima dele e clica nesse botãozinho laranja onde tá escrito Harvest Egg. E assim o ovo vai sumir daqui, vai vir outro patinho, botar um ovo no lugar e ele vai somar aqui em cima, tá vendo que eu tenho dois? Toda vez que eu colher um ovo, ó, ele vai somar ali em cima. Agora vai pra três e outro pato vem botar o ovo aqui. Você pode fazer isso aqui o tempo todo, porque é dessa forma que você vai acumular pontuação pra ganhar token e fazer dinheiro, beleza? Quanto mais ovos você tiver aqui acumulado, mais você vai ganhar de tokens no airdrop. Vou clicar aqui mais uma vez no ovinho pra ver o que que vem dentro dele. Agora veio esse com cabelo loiro caído. Maneiro ele também. Já vai botar outro ovo ali pra mim. Quanto mais patinhos diferentes você tiver aqui, maior é a chance de vir um pato mais raro pra você. Porque eles combinam as partes dele na hora que você vai abrir o ovo, tá? Aqui na tela a gente pode ver também que tem essa moedinha com cara de sapo, além do ovinho que você vai acumulando. Essa moedinha aqui é o token do jogo. É esse token que a gente vai ganhar no airdrop, mas também já tem eventos que vão pagar esse token aqui. Eu já vou mostrar pra você como que faz pra participar. Você pode ter vários patos aqui, por enquanto o meu limite é 15, mas dá pra aumentar. E também tem vários locais pra você colocar o ovo, também dá pra aumentar isso daqui, beleza? Clicando aqui na cestinha a gente vem pro shopping do jogo. E esse shopping ele vai usar o próprio token do jogo que chama pepete. Então é esse token que você vai ganhar jogando. E é esse mesmo token que você pode usar pra aumentar aqui a sua fazenda de patos, a sua colheita e tudo mais, beleza? Então você tem a opção aqui de comprar esses tokens pepetes através do token Tom, que é o token do Telegram. E aqui ele também mostra um sisteminha que você pode aumentar os slots, os espaços pra ter patos na sua fazenda, beleza? Isso aumenta aí a quantidade de pontos que você vai fazer, a quantidade de ovos que os seus patinhos vão colocar. Por enquanto o meu tá em 3, né? E além disso eles também tem um sisteminha de auto-harvest, onde você vai contratar esse disco voador aqui pra ele ir coletando os ovinhos seu o tempo todo, sem você ter que ficar entrando no jogo pra fazer a coleta. E dá pra você testar ele de graça aqui por 5 minutos, ver como é que funciona, tá? Então basicamente é dessa forma que o jogo tá funcionando. Clicando nesse livrinho aqui em cima, você consegue ver também algumas pontuações em ovos. E aqui é uma segunda forma de ganhar os tokens, tá? Se você vier aqui no Telegram oficial do jogo Quack Quack, eles têm um evento disponível aqui pra Leaderboard, beleza? E esse evento, eles vão tá pegando aqui os top 101 jogadores e vão dar recompensas nesse token pepete, que é o token do jogo, tá? Então é a segunda forma de ganhar. A primeira é farmar os ovinhos, acumular a maior quantidade possível pra ganhar os tokens. E a segunda é tá no top 100, que eles vão tá pagando aqui 100 tokens pepete pro top 100. Claro, se você tiver no top 10, a quantidade que você ganha vai ser maior, beleza? Então é mais uma forma de ganhar aqui com o jogo hoje. Eles tão fazendo vários eventos porque é um jogo lançamento, tá galera? Então é bom você ficar de olho aqui nos grupos do Telegram. Aqui no Telegram deles, eles falam também que essa versão beta do jogo vai encerrar no dia 5 de maio, tá galera? Então essa premiação dos top 100 vai até o dia 5 de maio. E aí a galera já vai receber essa premiação em tokens do jogo. Porém a premiação do airdrop, eu não sei até quando que vai essa parte de farm aqui do jogo, tá? Eu sei que aqui embaixo, ó, eles tão dizendo que no dia 5 do 5 de 2024 o jogo vai resetar. Então eu acho que eles já vão pagar alguns tokens no dia 5, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês essa conta aqui, ó, pra vocês verem a diferença, o tanto de pato diferente que tem nela, como ela tá upada. Tem patos de várias raridades aqui e a quantidade de ovo que você consegue com ela é bem maior. Além disso, várias vezes durante o dia vai aparecer esse monstro nesse buraco aqui no mapa. E ele tem a chance dele pegar os seus ovos que tão ali sem colher, então você tem que tomar cuidado com esse monstro. É só você ir lá dar umas porradas nele que ele já desaparece, tá? São outras mecânicas do jogo, eu achei bem interessante ter esse monstro aqui, porque senão é só entrar, colher e fica meio que a mesma coisa sempre, né? Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeo quase todos os dias, sempre com projetos que já tão pagando de alguma forma pra você ganhar um dinheirinho aí. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo e tamo junto, valeu! E vindo aqui no Twitter do jogo, você consegue ver que eles estão com 4.800 seguidores, são poucas pessoas que conhecem o jogo ainda justamente porque é lançamento. E o último evento que eles têm aqui que tá pagando dólar é um evento na plataforma da Gauche que tá pagando 100 dólares, tá? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado pra você participar também. Entrando aqui na plataforma da Gauche é só criar a sua conta e aí você vai precisar fazer algumas tarefas aqui. E a maioria é seguir a conta deles no Twitter e entrar no site e jogar a versão beta, que é essa que eu tô mostrando pra vocês, beleza? E assim você já tá elegível com 30 pontos pra participar desse airdrop de 100 dólares, tá? E galera, eu joguei um pouquinho a mais aqui pra mostrar pra vocês, ó, e só com os patinhos comuns mesmo do jogo eu consegui pegar um ovo raro. Vou chocar ele aqui pra ver o que que vem e vai vir esse pato diferentão aqui também, cheio de peças diferentes. E ele tem uma peça rara, tá vendo? E aí com ele eu tenho mais chance de pegar mais ovos raros dessa forma, tá? Então dá pra você tirar ovinhos e patinhos de maior raridade só começando com os comuns mesmo. Então é dessa forma que o jogo Quack Quack tá pagando hoje, galera. Farma os ovinhos, acumula a quantidade maior que você puder, porque você vai ganhar tokens dessa forma. Também tem a tabela de classificação e o evento pagando dólar, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu o game e vai jogar pra fazer um dinheiro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!